Eu não fui, eu sei lá, não sou o sábado, Deus te dou, não é que tu despeçou, Deus te dou, não é que tu despeçou, Deus te dou, não é que tu despeçou, Deus te dou, não é que tu despeçou. MULA TORQUE monkey MULA TORQUE toch Quem era novidade vai me afetar, Nietzsche pra mim. Deus te dou, não é que tu despeçou, Deus te dou, não é que tu despoir, Deus te dou, não é que tu despeçou. Amém. Esmeralda A minha irmã é a doutora Vanessa, meu Adam, a sua irmã. A eu vou dizer, sim, dá pra! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O peito. O chame, o padrão, que irmão, todos os filhos são quemeram. Se deixam com você lá, que vão juntos. Mas isso também é meu, não dá todes também novamente vim uma 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 -, uma mesma uma e isso é isso eu vou eu não sei que eu não sei que eu não sei eu não sei eu vou eu não sei eu não sei o que eu lhe o que eu sei o que eu sei porque eu estou As mãos de ilusão, as mãos de ilusão Criado é de ver, mexendo já o arameu E o xibô abô O arameu, as mãos de ilusão Criado é de ver, mexendo já o arameu E o xibô abô E o xibô abô Čtete slyšetko, né? Čtete slyšetko! Mděkujem Vašek, David, Aleš, Stanley A Stanley Aplausos